Hello, hello, Don't Starveianos! Aqui é Bruno System com um vídeo de Don't Starve New Home. Sim, esse joguinho aqui para celular Android ou seus derivados está disponível no beta. Eu estou jogando com um emulador no PC, eu estou usando atualmente o Nox Player. Tentei com o Blue Stakes e não funcionou. Mas qual é a história desse jogo? Qual é o cânone? Que parte ele funciona? Qual parte que ele tá? Ah, não é como ele funciona. Ele está na época onde você zera o modo aventura e o Wilson fica preso no modo aventura. Por um período de tempo, ele ficou no trono. E quem fica no trono geralmente fica mal, tipo o Maxo e a Charlie. Eu não sei dizer se o Wilson ficou mal nesse tempo. Mas basicamente é a visão do Wilson no constante. Porque cada um que fica tem a sua visão própria. E esse jogo basicamente é sobre skins, já que ele é grátis. Então você vai conseguindo umas coisinhas ali. E até onde eu sei, eu não sei a história do jogo em si, mas tem umas quests para você fazer. Então simbora. Essa parte foi quando eles pegaram outros personagens para o constant. Temos o Guaxinins. Humanos? Tipo o Hamlet com os parques evoluídos. E nosso cara é amigo Berger ou Beggar. Don't Starve New Home. Disponível no Brasil. Depois que você ir agora com a sua conta, ele faz uma pesquisinha básica. Que tipo de jogos você quer hoje? Múltipla escolha. Já joguei a série Don't Starve antes. Jogos Sandbox, jogos sobrevivência e outros. Eu vou colocar esse aqui, só Don't Starve. Aí ele vem... Tá, eu vou tentar com a menininha porque eu já fiz um teste com o outro. Ocultista. Ó, interessante. Ocultista. Vamos, ocultista. Qual que é a intelectual? Ocultista. Aí você muda a aparência. Bem básico. Tá. Ah, dá para tirar o cabelo? Interessante. E a cor? Pode ser algo parecido com o roxo, que eu gosto. Digite o nome. Vai ser... 2. Bruno Cis tem 2. É entrar no jogo. Como eu já fiz esse tutorial rapidinho, não vai ser tão complicado. Temos histórias. Temos como confabular o que está acontecendo. Ligar os pontos. Se eu não me engano, esse aqui é o canone, né? O canone. Ok. Eu posso pular esse aqui também, né? Depois vocês olham certinho. Chegamos. Temos um Wilson ali. A ideia era eu sair daqui e fazer... Não trazer você aqui. Tá, então não foi culpa dele. Ele fez umas cacas aí, mas... Ele não queria isso. De um tempo, considera isso aqui. Consciência. Seu estômago roncando desconcentra o meu. Mas você vai ter que esperar o sol nascer para encontrar comida. Wilson, pra mim... Tem que falar com o Wilson. Isso aqui, como que é? Para celular, então... Eu tenho que andar aqui. Clica aqui para falar com ele. Fique perto da fogueira à noite. A não ser que você queira virar comida. É um jeito horrível de morrer. Como homem da ciência, eu aconselho você não fazer isso. Espere a aurora. Tá, em 10 segundos isso vai acontecer. Isso vai... Vai amanhecer. Ok, acho que eu não posso fazer muita coisa aqui. Mas como está luz, eu posso vir aqui. Isso aí, pegando recursos. É basicamente isso que o Wilson quer no começo. Que eu pegue recursos. Eu só não gosto muito dos comandos aqui. Dá para clicar nos itens e pegar eles. Mas para andar diretamente, eu preciso andar assim aqui. Isso aqui. Aí você chega perto. E você... Para quem já jogou mobile, sabe como funciona. Seus níveis de vida e fome são mostrados no canto superior esquerdo. A barra de fome esvazia ao longo do tempo. Quando ele chega a zero, sua vida também começa a baixar. Enche a barra. Para quem joga Don't Starve, isso aqui é fichinha. A diferença é que você clica uma vez só. E já come certinho. Aqui tem umas quests que eu preciso fazer. A primeira é ir falar com o Wilson de novo. As estrelas apontaram meus cálculos. Minha ciência estava certa. As estrelas aqui estavam erradas. Vai ser em mim. É naquele baú. Tá. Tem que consertar alguma coisa. Tá bom. Isso tá bom. Isso aqui é tutorialzinho mesmo. Assim, eu só farei série disso aqui no canal se eu ver mesmo que vocês gostaram mesmo. E quando eu falo gostaram, tem que ter muito like. Não é muito like, mano. Tem que passar dos 500 likes. Porque eu sei que vocês conseguem. Olha, ele pediu para eu criar um machado. Porque esse joguinho aqui é diferente do Don't Starve que eu estou acostumado a jogar. Então, eu só faria uma série mesmo se muita gente quisesse. Ok. E se muita gente não quiser, eu faço no segundo canal mesmo assim. Link do segundo canal na descrição. Olha, aparece a opção de machado. É só você vir aqui. Segurar uma vez. Ele já corta. Tá vendo aqui no canto, ó. Eu tenho que coletar uma lista de itens primeiramente. E sempre bom ficar pegar comida, né. Porque a fome aqui, mesmo nesse tal tutorial aqui, tá baixando. Eu cheguei até na outra parte, até onde eu vou nesse vídeo. Esse vídeo é mais para introdução mesmo. Para vocês descobrirem que esse jogo existe. Que ele está em beta. E basicamente, como é que ele funciona. Pediu para eu criar uma lança. Ele vai criar uma corda. E em seguida, ele já cria uma lança. Estranho, né. Porque não tem máquina de alquimia perto. Ou é como se o item fosse liberado já. Você clica aqui nessa parte onde... São itens que você coloca na mão. Então, você clica. E você clica em qual você quer. Tipo, quero machado. Aí, troca. Quero a lança. Ok. Já pega aí mais comida. O estranho que tem três inventários, né. Sim. Slot no inventário. Mas você pode abrir a bolsa. Que tem os outros itens, ó. Bem que aquela bolsa é meio zoada, né. Porque no jogo normal tem a parte, inventário e tem a parte da bolsa. Aqui tem a parte da bolsa e o inventário junto. Então tá, né. Criar armadura. Criamos armadura corretamente. Isso aqui deve ser muito legal pra quem nunca jogou Don't Starve. Tipo, você vai descobrindo tudo novinho. Aí é interessante. Tem que falar com o Wilson. Bora, Wilson. O que tu quer, amigo? Parece que você está com... Ponto pra briga. Ixi. Mas essas vanizas enganam. Cuidado. Tá pedindo pra brigar. Oh, meu filho. Ai. Tem que dar soco, ó. Tá meio travando o jogo, tá? Tá em beta. Ele não tá muito otimizado pra PC. Ele não é pra PC, primeiramente, né. O que você quer? Você quer que eu vou brigar com a aranha-rainha, né? Fazendo charme como se eu... Sendo que eu já fiz e sei que eu vou fazer, mas... Você quer que eu briga com a aranha-rainha? Tá faltando uma coisinha circular. Só que a aranha... Só que a aranha-rainha comeu a coisinha. Eita, aranha-rainha. Vamos ter que pegar de volta. Essa aranha-rainha não... Não bate bem na cabeça, não. Como que pode? Ela comeu o negócio circular. A aranha-rainha é uma criatura enorme que vive na floresta. Ela invoca aranhas para se proteger. Se formar uma equipe com o Wilson, você poderá derrotá-la para obter a coisinha circular. Nossa, que coisa estranha. Para obter a coisinha circular. Que pode ser usada para fugir desse local. Nós estamos indo na cast para pegar a coisinha circular. Taca-lhe porrada. Nossa, Wilson. Você é meio roubada, hein? Eu dando 34 de dano aqui e você dando quanto de dano? Ok. Ainda ganhei XP na história ainda. Conseguimos. A tal coisinha circular. Ainda levei uma porrada ainda, eu acho. Vencemos. Tudo graças a mim. Oh. Nossa. Olha. Eu nem sei dizer uma palavra com um cara desse. O que você acha? Arrogante. Vamos sair daqui. Embora, então. Aonde é lá? Cuidado com aonde é lá, hein? Ant Leon. Para quem é novo no jogo e veio só por causa desse vídeo aqui. Eu tenho o jogo original, entre aspas, assim, em qual esse aqui foi baseado. Dá uma olhada nas playlists do canal que vocês vão gostar. Rápido. Preciso da coisinha circular. Da rainha. Da rainha. Da rainha. Tá. Ok. Clica na ferramenta. Consertar. Esse aqui é tipo o menu do meu mundo. Ó. Eu tava falando new. É new home. Pronunciando errado. Mas tô no Brasil, né? Não importa muito a pronúncia. Ok, Wilson. O que tu queres? Uma nova melhoria brilhante. Eu astro alguma coisa. Que cheiro é esse? Pensando bem, você poderia ficar com um presente. Eu tenho alergia a fedor. Fedor? Alergia a fedor. Ok. Você não gosta de fedor? Ei, vamos lá. Dá uma olhada no que o Wilson te deu. 60 alguma coisa. Ganhei o... Uma carambola cortada. Casinha bonitinha. As cores são bonitas. Ganhei o verdinho. Nossa. Num outro mundo que eu fiz, eu ganhei o verdinho. Achei que cada mundo que eu fizesse ia ganhar algo diferente. Mas, pelo jeito, é padrão. Tá, temos o verdinho. O verdinho é que parece que ele falou que é um montuado de grama, parece. Cartola mágica. Os bichinhos são seus queridos companheiros. Eles não sabem lutar, mas seus genes podem ajudar de várias formas em aventuras. Ok. Você quer que eu fale com o Wilson? Ah, tá. Eu tenho que clicar aqui, então. Personagem. Acariciar. Verdinho, se eu te seguir você. Tá. Quando eu colocar as botas aqui, é porque o bichinho... É pra seguir você, né? Tá. Tem um monte de coisinha que isso aqui é... Mas só quem joga o jogo mesmo vai entender. Tem atributos. Tem um monte de coisa. Quer falar com o Wilson? A gente fala com o Wilson. Ah, que bom. Gostou? Não gostei, não. Mentira. Não é nada bonitinho. Só não estraga... Só não traga perto de mim. Tá bom, então. Bom, basicamente, nessa parte aqui, eu preciso arrumar umas coisinhas. Falar com o Wilson de novo. Ah, agora eu entendi. Eu achei que isso aqui era minutos. É metros. Eu tenho que chegar perto do Wilson pra falar com ele. Se recusa a funcionar, vai lá e me ensina. Tá bom, Wilson. Pede o que você quer. Você fica falando só por código. Coisinha de prata. O que você precisa aqui. Sugiro você consertar primeiro ou a viagem pode ser bem curta. Consertar. Isso aqui eu sei que dá pra consertar. Deixa eu clicar nele que é mais fácil. Ah, mas pra consertar eu preciso pegar um pouco de madeira. Tipo, isso aqui dá madeira, ó. Chegou perto? Pega. Chegou perto? Pega. Esse aqui também. Ah, vem pra cá. Chave de fenda é o negócio de consertar. Ok. Pediu pra ir pro portal. Vamos consertar o portal. Então, isso aqui é um menu. Toda vez que eu entrar vai aparecer nessa parte. Falta muito pouco. Minus. Posa no mundo. Tá bom. Os miau... Miau no manos. É miau no manos. Eu acho que é os cat guns. Ganhei alguma coisa. Ganhei um presente. Obter. Tá. Isso aqui eu não entendo nada. Eu sei que é alguma coisinha que eu vou usar. Ok. Tem outros mundos. Um mundo tá aberto. Capítulo 1. Aqui. Capítulo 2. Tem vários capítulos, né? Eu acho que conforme o jogo vai crescendo, eles vão acrescentando mais capítulos. Esse aqui é o capítulo 1, que é, vamos dizer assim, é o jogo sério agora. Two Beggar quebra a geladeira, come a comida do Wolf. Ele vai ficar bravo, irado e com fome. Ele vai pedir a minha ajuda pra fazer alguma coisa, porque daí eu já não fiz mais. Eu posso pular essa animação aqui. Mas vamos ver. Da primeira vez eu pulei. Tamaradinha, veio ajudar. Ok. Aqui eu tenho que aprender a falar. Aprender a falar. Aprender a fazer fogueira, fazer umas coisinhas. Uf, eu preciso de madeira e grama, fogo, mas tem fome. Camaradinha, pode me ajudar? Ah, até poderia, mas eu não tô afim, não. Ó, madeira e tocha. Ok. Mas eu quero sair, ó. Voltar para o lar. Sair. Aí eu vou para o menu. No menu tem mais umas coisinhas que eu preciso fazer ali. E eu vou só fazer umas coisinhas aqui, ó. Porque o vídeo tá longo já. Consertar. Conserta. E as outras coisas nós pegamos. Ixi, tá ruim de andar aqui. Primeira vez eu tinha... Ah, tá. Eu não tinha pego. Bom, gente, esse vídeo vai ficando por aqui. É uma introdução a esse jogo. Só para apresentar mesmo para vocês que ele existe. Que ele já está aí. E se você gostou, deixa um like. Se você realmente gostou, se inscreva no canal. Vou ficando por aqui. Até a próxima. E... Falou. Falou. E aí